Olá pessoal, então neste vídeo eu venho aqui mostrar-vos qual foi a minha nova comprinha que eu fiz. Então, continuem a assistir! O que eu mandei vir agora, na última vez que mandei vir da internet, foi esta câmera, uma action camera, ou seja, mais propriamente, tipo uma GoPro. E havia de servir da GearBest, deve haver outros sites que também tenham assim ou parecidas, eu não sei muito bem. E o nome dela é OriginalElephoneL, Explore4K para Ultra HD, Wi-Fi, Action Camera. Eu vou pôr tudo aqui embaixo porque é muito longo, mas é basicamente da HelloPhone, não sei como é que se diz muito bem, mas tudo bem. Então eu mandei vídeo e ela agora também está com uma promoção e quando eu comprei também estava, por isso é de aproveitar as promoções que eles têm. Ela então é assim, ela filma em 4K, uma action camera que tem aquele olho de peixe e é basicamente isso, tem Wi-Fi também. Então, abrindo a caixa, vem logo assim aqui dentro, vem assim logo a câmera, vocês puxam isto, tem duas secções, tem a parte da câmera e aqui deste lado tem a parte dos acessórios. Então, a câmera está aqui dentro, eu já abri isto, já sei o que é que tem aqui dentro porque não dá para desistir a uma coisa destas. E basicamente ela vem assim, neste papelzinho, no EsferoBeat, esponja, não sei. E ela já vem dentro então da câmera, da câmera não, da caixinha do, da água, basicamente. E vocês podem, é muito simples, basta vocês virem aqui e puxarem este gatilho e ela já é só tirar. Então a caixa, é basicamente isto, traz assim, fecha e tal, uma caixa normal para câmeras. Então vem a câmera. A cor que eu escolhi foi a preta, preto básico, também tem outras cores, preto, cinzenta, azul, amarelo e dourado. Ok, depois também das cores varia o preço, por isso é uma coisa também vocês a ponderarem se querem realmente uma coisa mais cara. E faz a mesma coisa, só que muda é mesmo a cor. Basicamente ela é assim, é muito pequenina, normal, fantástica. Tem o, então, o, aqui o ecrã. Muitas delas, por exemplo, a meu Pro não tenho e esta tem. Então eu vou ligar para vocês verem. E ela é basicamente isto, está a dar reflexo por causa do plástico, deixa eu mentirar. Pronto, e mesmo assim dá. Então ela está assim, hello babes. Ela dá para gravar em vários modos, tirar fotos também, dá para pôr em vídeos com som, sem som, depois isso depende muito do que é que vocês querem. Então dá para gravar 1080p, 60 fotos por segundo, 6 megapixels a tirar fotos. Dá para fazerem, então, aquela cena do slow motion, não estão a perceber? Do a pessoa a correr, dá 720p, 120 fotos por segundo. Colação de vídeo. Dá para vocês fazerem, então, aqui é no menuzinho, dá para ver. Vocês dá para gravar a 4K, 2.7K, 1080p, 1080p, 760p, mas isto também depende das fotos por segundo e tal, pronto. O mínimo que dá é 720p, 330 fotos por segundo. O cartão de memória que aqui entra é só o micro, ok? Depois dá, tem uns cabos e assim, e é basicamente isso, muito simples e fantástico. Agora vamos passar, então, à parte dos acessórios. Tem outra caixinha, assim, grande. E esta câmera traz realmente mesmo muitos acessórios, mesmo muitos acessórios. Estive a ver em comparação às outras câmeras e basicamente, por exemplo, a GoPro só traz a máquina. Tudo bem que é muito melhor às vezes, também paga-se um bocado pela marca e assim, mas também só vem a... Eu acho que é só a câmera e cabos e assim, mas nunca traz a quantidade de acessórios que tem aqui. Por exemplo, se vocês querem a caixa d'água, às vezes vocês têm que comprar à parte, pronto. Isto também depois depende. Então, caixinha dos acessórios, isto está completamente cheio. Vou tirando então, assim. Tenho aqui então isto, que é um warranty card. Que eu não sei o que é isso. Mas pronto. E traz, tipo assim, a dizer quais são as cores que a câmera tem e lá vai. Agora traz, assim, uns fiozinhos. Que são assim para vocês encaixarem e prenderem. Dá para vocês porem, por exemplo, no capacete da bicicleta, whatever vocês quiserem pôr. Então, isto é basicamente esta instrumentação. Não sei muito bem para que é que isto sei. Mas eu também vou descobrir, porque depois, aqui, vocês também desenhem o livrinho. E mostro-vos as possibilidades que vocês podem ter. Vou pôr assim a câmera, provavelmente. É que me cheira. Metem, então, assim a câmera. Vamos ver. Assim. E por trás dá para ver o que é que está a acontecer. E deve ser para vocês prenderem, assim, em alguma coisa. Outro acessório que traz é este. Que deve também para muita coisa mesmo. Eles dão-me tantas coisas. Ele é assim uma coisinha pequenininha, desta, assim, assim, esfumar. Isto aqui, rosca, para ver. Pronto. Outra coisa. É esta. Os nhocairarques. Assim, muito bem. Não sei para que é que serve. Tem tanta coisa que, tipo, eu não sei mesmo para que é que serve. de cada coisa. Depois tem esta. Isto é aquela coisa. Isto é basicamente assim. Muito fixe. Se vocês virem, o preço desta máquina, comparado ao preço de... Imaginem, vocês compram esta máquina, traz estes acessórios. Vocês vão comprar, por exemplo, por um Pro. Ok, a qualidade e assim, se calhar não é a mesma. Mas, só o dinheiro que vocês gastam nestes acessórios, nas outras marcas, é mesmo muito dinheiro à parte do que vocês vão gastar na câmera. Por isso, esta câmera dá mesmo muito pena, sério. E depois traz este acessóriozinho aqui. Eles são muito idênticos, mas fazem funções diferentes. Depois, traz este, que é basicamente, imaginem, pode ser, imaginem, um tronco de uma árvore, um tripé, a perna do tripé, por exemplo, o guiador da bicicleta, whatever, vocês conseguem, tipo, abrir isto, este buraquinho lá e vocês coloquem aqui onde vocês querem prender o prémio e depois, para meter a máquina, é aqui nestes três, nestes três coisinhas, que depois tem outro que encaixa aqui. Depois, eu não vou abrir este porque simplesmente é o cabo normal para passar as coisas da câmera para o computador, para carregar, o que seja. Depois, traz aqui isto, que é caso vocês queiram colar isto em algum sítio, estas chapinhas assim, isto é atrás e esta é frente, vocês podem, ok, atrás as duas, a fita cola 3M e colam lá no, onde vocês querem, não, sem, e ela fica lá coladinho, muito fixe, porque até esta cola é muito boa, mas também, atenção, não pensem que vai ser a cola que vai colar tudo, atenção, vocês também têm que ter cuidado, se souberem que algum sítio que tem, por exemplo, muita turbulência ou assim, não me ponham lá porque a probabilidade de que aí também é alguma. Este, que é tipo do género de uma molinha, também não sei para que é que irá servir, mas vamos descobrir. É que isto é sempre um enigma, porque é tanta coisa que nós não sabemos para onde é que cada um vai. Outra peça é esta, que é uma capa suplente da caixa d'água. Estas fitinhas, que aqui não dá para ver muito bem, vou tirar. É assim, estão-me a ver, tem de um lado e do outro, depois terás mais fita cola é de um lado e do outro. Agora por último, não, penúltimo, atenção, tem então estas fitinhas que alguém já as tirou, eu não sei para que é que elas servem, tenho esta assim, quero servir para uma coisa para prender, tenho outra igual e depois tenho estas que têm aqueles filpres, estou a ver. E por último, atenção, finalmente por último, vem então o paninho, que é um paninho tipo básico para limpar, então a câmara. Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, já sabem, passem no Instagram, no Facebook e não se esqueçam de dar aqui um gosto neste vídeo, espero muito então que vocês tenham gostado, um beijo e tchau!